Oi, seu. Oi, dona Rita, como vai? Bem. Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha. Gusta! Que é? Dona Rita. Oh, dona Rita, como vai? Bem, senhora dona Augusta, está boa? Estou bem. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Olha, sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita. E aqui em São Paulo é um caso certo. Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conhecia o céu aqui. E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada, isso é coisa da vida. Então a senhora pega o botão pra mim, dona Augusta? E dona Rita, eu com a mão tão suja. Ou o Cari aprega pra senhora. Onde é que está a agulha? Está aí, senhor. Pra pregar, sou eu. Já está com linha aí. Pois é. Onde é? É aqui nas costas, olha o botão. E aí, costinha gorda, tá que está corchuada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Lu? Bom proveito. Se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. E aí, narizinho frio. Ah, bom proveito. Não, não. Ah, não. A CIDADE NO BRASIL